Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos. Hoje eu quero meditar 1ª Reis, capítulo 18, versículo de 20 a 39. Elias confronta os profetas de Baal. Nós vamos ver, eu vou lendo e vou meditando, porque a leitura hoje é grande, mas é que essa palavra, ela vai trazer várias orientações para a gente. Elias vai confrontar porque eles acreditam em Baal, um Deus falso. Elias tem o Deus verdadeiro. E meu irmão e minha irmã, quem tem a verdade não tem medo da mentira. Toda mentira, ela cai diante da verdade. Toda mentira. Então quem está com a verdade não teme nada, quem está com a verdade pode ficar tranquilo, porque uma hora ou outra, tudo que é falso vai cair. Então é isto que Elias vai nos ensinar hoje com tanta força. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Monte Carmelo é a minha ordem, né? Eu sou carmelita. Então aqui nasceu nossa ordem, no Monte Carmelo, com São Simão Estoque. Mas a gente já vê aqui o nosso carisma, o carisma dos carmelitas, que é adorar o Deus verdadeiro e tirar todo o apego às criaturas, tirar da nossa vida toda a idolatria. Então essa é a grande missão do Carmelo. E nós carmelitas consideramos Elias um pai da nossa ordem, Santo Elias. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse Até quando andareis mancando com os dois pés? Olha a primeira coisa que Elias fala. Até quando vocês vão mancar com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguiu. Mas se é Baal, seguia a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo Eu sou o único profeta do Senhor que resta. Ao passo que os profetas de Baal são 450. Então veja, um profeta contra 450 profetas de Baal. Deem-nos dois novilhos, que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-nos sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois outro novilho e o colocarei sobre a lenha e tampouco lhe porei fogo. Em seguida invocareis o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvi enviando fogo é o Deus verdadeiro. Este é o Deus verdadeiro. Então veja qual é o desafio de Elias. Vamos colocar o novilho. O Deus que manda fogo é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo Ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal Escolhei vós o novilho e comecei, pois sois a maioria. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho, que lhes foi dado, e o prepararam-no. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo Baal, ouve-nos. Veja gente, eles estão gritando a Deus falso. Não existe Baal, não existe outro Deus. Mas começaram. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, olha que interessante isso, Elias zombou deles, dizendo Gritai mais alto, pois sendo um Deus, ele tem muitas ocupações. Olha a ironia de Elias. Porventura sentou-se ou está de viagem? Será que o Deus de vocês está sentado ou ele está viajando? Que ele não responde vocês. Ou talvez esteja dormindo. É preciso que o acordem, gritem mais alto. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se segundo seu costume, com espadas e lanças até o sangue escorrer. Olha isso gente. Passando o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino. Entraram em transe. Mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Olha que lindo agora. Olha isso. Ele ainda colocou água, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez, eles assim fizeram uma segunda vez e acrescentou ainda uma terceira vez. Então, e assim foi feito. Então veja, na oferenda de Baal não veio fogo. Gritaram o dia inteiro. Aqui Elias ainda está jogando água em cima. Água correu em volta do altar e o rego ficou completamente chego. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que é por ordem Tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu que convertes os seus corações. Então, caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira e secou a água que estava no rego. Vendo isso, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra exclamando, É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Aleluia! Palavra do Senhor, é o Senhor que é Deus. Diante da verdade, como eu dizia no início, toda mentira cai por terra. A verdade é que só tem um só Deus. Esse mundo tem tantos ídolos, esse mundo tem tanta idolatria, esse mundo cultua tanta coisa que não mereceria culto. Mas um dia tudo vai cair por terra, porque só existe um Deus. E que nós sejamos profetas do Deus verdadeiro. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.